E aí pessoal, Rafael falando pra mais uma nova aventura aqui no canal e hoje estamos aqui no Esconde-Esconde e eu tô aqui com o Vitinho E aí pessoal? Tô aqui com o Duduzinho Oi! Tô aqui com o Mano Pink Oi! E estou aqui com a Mandinha Oi! E também estou aqui somente com essas pessoas, não é verdade pessoal? Tava mentiroso, tô aqui também Aê, tava aqui com o Lopers, explica pro pessoal como que funciona essa aventura Lopers Tamos aqui no Esconde-Esconde e Pirata E os piratas vão se esconder e os capitões vão pegar os piratas Eu já vou apertar o botão e comigo não tá Ó, dessa vez vai ser a primeira vez que tá todo mundo e vai ter dois pegadores, hein? Tô livre Não, só sobrou os pegadores, quem que falta? É eu e quem mais? E a Mandinha A Mandinha Não, então é eu e a Mandinha, só sobrou Não, ó, mas dessa vez eu acho que vai ser mais fácil Porque ficamos em dois Aperta ali Vitinho Já apertei E agora sim, vai começar, hein? Começou pessoal, vamos, vamos, vamos Eu já vou tentar espiar aqui, hein? Já vou fazer o parkour e tentar espiar você se escondendo Vai mesmo? Vai fazer isso tudo mesmo? Não, eu errei, não vai dar mais tempo Cadê você? Falta aqui em segundos já Mandinha Só que em segundos? Não, não dá pra ver daqui, Lopers Eles tão se escondendo bem Já sei, só se fazer o pulo, mas eu errei as quatro vezes que eu tentei Cadê você? Vocês se esconderam aí? Já Tá valendo 300 segundos Peguei o Vitinho E um segundo de jogo Mas já, Vitinho? Ah, eu não sabia que aqui dava pra ele me pegar Tava muito alto É, eu nasci aqui, eu olhei reto, tava você escondido ali Não, mas tava muito alto, dá pra pular aqui Vamos lá pra cima, que sempre vai ter alguém ali, um malandrinho Quem que é esse malandrinho? Ó, o olho nasceu, hein? Quem será, hein? Eu acho que aqui não tem ninguém Eu tô muito bem... Tem um pra cá, Lopers Ó, três contra três, hein? Não tem erro Lopers, tem um pra cá, olha Pra cá onde? Aqui, olha, pra trás do barco Ah, não Não, 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 não Aonde? Ah... Onde será que vai estar o Duduzinho, hein? Se eu fosse Duduzinho, onde eu esconderia? No pior lugar Amandinha, aqui, ó Fica aqui, Amandinha Fica aí Eu praticamente não estou escondido Eu quero olhar pra baixo do barco Olha aqui, ó O Mano Pink tá ali em cima Aonde? Olha pra cima Vem cá, Mano Pink Desce Fica aí, não Fica aí que ele vai pular Fica vendo Aonde que ele tá? Ele tá aqui, ó No mastro vermelho Só que é a última Ah, que espertinho A última é a caravela Vai, 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 vai A gente tem três Não tem pra onde ele fugir Não, agora vai ser Agora vai ficar fácil pegar ele, hein? Não, ele desceu Mas a Amandinha tem que pegar E você não pegou Peguei Não É porque aqui não tem como descer É preso Mano Pink, você era escondedor Aonde será que vai estar o Duduzinho, Rafael? Você não lembra? Não viu? Não, eu não vi No Rafael tem cara ter que sair Eu só posso dizer que eu nem tô escondido Eu tô no lugar mais fácil de todos Cadê? Ah, eu sei onde tá o Rafael Aonde? Eu estou no lugar mais fácil Ele sempre fica naquele lugarzinho lá Não, jamais Eu nunca fiquei ali Não, aqui ó Ah, eu já sei também Não Eu estou no lugar mais fácil Minha Amandinha tá errando parkour Teja aqui, eu acho que o Rafael tá no barco Quase quando ele ia ajudar a caverna Será que ele tá no barco? Hum, não tem como saber Eu acho É na caverna Deixa eu ver 150 segundos Eu não posso dizer que eu estou na caverna Não, eu também, eu tenho muita amostra Eu não estou muito escondido não Eu não sei se eu estou na caverna ou no barco Eu só sei que eu praticamente não estou escondido Eu também não Nunca me escondi Hum Olha, a Lopers está com medo Está aumentando os segundos De novo Cadê vocês? Nossa, tem alguém muito perto de mim É, tem alguém muito perto de mim também E eu acho que está perto Ah, eu estou perto do tuduzinho Ah, então é por isso que a mesma pessoa está perto Não, eles não estão aqui Não é possível Mas eu acho que eu e você, a gente não consegue se ver, Rafael Não, não consegue, porque você está na outra parede Ih, parede, não está no barco Não, não, na parede do barco Na parede do barco Eu acho que eles estão no barco, hein Ah, tá bom Dois minutos Essa caverna aqui está limpa Nem adianta vir Essa caverna não tem ninguém Ih, como é possível E se eu estiver na outra caverna Perto de onde aparecem aquelas pérolas Ó, mas essa caverna aqui Aqui tem águas, minérios A caverna menor Não tem ninguém Não, eu caí Alguém caiu na água Ah, foi um pique Nessa ali, não tem ninguém Nem vai ali Caí de novo Eles estão no barco Porque eles não estão à mostra Eu vou pegar um Eu leio, estou escondido Como que eu estou no barco Está escondido Não duvido Está escondido, sim Nossa, passaram do meu lado Não, não, não Não, não Como é possível? Ai, ai Cadê eles? Não, não, não Isso Eles estão mentindo E eu também acho Não, não, não O Lover passou do meu lado Ai, ai, ai É, eu sabia Não, na hora que você falou Eu sabia que era aqui dentro Eu só estava tentando encontrar Nossa, aqui é um labirinto Para chegar É, e eu encontrei esse lugar Sem querer Eu estava procurando É aqui que eu sempre me escondo Nossa, se eu encontro um Agora você é de nós Se eu encontro um Cadê você, Vitinho? Cadê você, Vitinho? O Rafael sempre é o que? Eu estava na caverna Vitinho Vitinho está parado? Vamos, Vitinho Ah, agora eu estou no barco Cadê o Rafael? 40 segundos Não é possível Ai, o Vitinho passou do meu lado Nossa Acho que ele está mentindo Não, não, não É mentira dele Não, não, não Cadê? Cadê? Eu acho que ele está no barco branco Não, eu acho o foguetinho Solta o foguetinho Não, solta não Solta não 20 segundos 20 segundos 19 18 17 16 15 14 13 Não Cadê? 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 Não 10 9 Vai Vamos Vamos Cadê ele? 7 6 5 Continua 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 Cadê o Fael Nossa Não tem como Eu já encontrei tudo Mas menos ele Eu também Eu quero saber onde ele vai Acabou 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 Ganhei Eu acabei de passar Você estava aqui o tempo todo O tempo todo Você estava aqui Eu quase cheguei aqui Eu errei o parto Nossa Mas é Eu também passei por ali Você viu Agora Eu e a Mandia não pode ser o pegador Então espera aí Eu vou tirar aqui Deixar assim Está 2x2 Vai ser 2 pegador Opa Está comigo Quem será o próximo? Ih Seu Vito Seu Vito Vai Pega os times aqui Deixa eu pegar Todo mundo Calma aí Pronto Falta o Duduzinho Pronto É o Rafael Vito Eu não gosto de me esconder Já fala desde já Não gosto de me esconder Você não gosta Ah não Aqui é meu esconderijo Eu gosto de ficar pegando coisa Ficando invisível Atacando os pegadores Aonde será que vai ter alguém? Eu gosto de me esconder aqui Hum Oi Eu já vi um ali Aonde? Hum Você vai ver Nem saiu ainda Nem saiu da caverna Você está no buraco aí ainda Mas eu vi Eu vi Eu vi pela Pela janelinha Olha lá Ele lá Olha quem está lá Ih Para onde que eu vou Eu não sei Estou perdido Eu acho que a mantinha Vai para o esconderijo dela Ah eu não gosto de me esconder Não deu tempo Duduzinho Eu não lembrei o lugar Onde eu estava Não deu tempo né Onde eu tinha que ir Eu não lembro o lugar Cadê vocês? Não faço ideia Ah Ficaram tudo quietinho Peguei aqui Peguei aqui uma poção de visibilidade Pegou mesmo Aham Eu já Já vou atrás dos itens também Aqui uma apareceu bem na minha frente Eu falei Ih Vou pegar essa Que eu já me livro Mandinha Olha para trás Como que eu achei a mandinha aqui? Porque você está no meu esconderijo Nossa Que lugar é esse? Tem um botão Eu vou apertar aqui O que vai acontecer? Eu fui para outro lugar Como assim? Achei Não Achei Dois Não Ah não acredito nisso Eu perdi um botão Eu saí de lá Não valeu E eu fui na onda também Para eu sair Ih Não Agora só falta então Duduzinho Mano Pique Vai ser fácil Opa achei o Duduzinho Ah Só falta o Mano Pique Achei o Duduzinho Eu tenho certeza O Mano Pique vai estar nessa caverna aqui Se vir todo mundo A gente encontra ele aqui Aonde? Qual? Qual caverna? Nessa caverna Mano Pique Se você estiver ali em cima Mano Pique Ele é em cima aonde? No esconderijo secreto Eu acho que o Mano Pique Deve estar em cima de algum barco Sabia? Ele sempre está Eu acho que no barco não Deixa eu ver Ai Dá muito medo Será que ele está em cima de algum barco? Eu Não Não está não Não está não Parece que eu vi um meliante aqui Ah tá Cadê? Não viu ninguém não Ah eu vou para a caverna Eu acho que ele deve estar lá Não ele está Até eu olho aqui também Mas ele está vendo que não pegou Eu vou olhar embaixo dos barcos Não Eu estou olhando todos os esconderijos da caverna aqui Mas se vê que aquela hora ali o Rafael estava no lugar Nem deu para ver Mano Pique Oi Ó você tem uma nova regra no ping Você tem que falar de você estar Isso aí não vai Ah eu acho que eu sei Se ele estiver na outra caverna Ele vai estar atrás do quadro Vai mesmo atrás do quadro? Será que eu adivinhei? Não sei Cadê você Mano Pique? Eu dei uma olhada aqui Ele não está Ai está muito medo Não é possível que a gente não encontre ele Encontra Opa Caiu até na água Foi eu Opa Opa Vem aqui na caverna aqui Olha ele lá no barco agora Cadê? Cadê? Ele tocou a flecha Como assim Vitinho? Onde ele está Vitinho? Qual barco? Ele ali Agora ele foi para o barco Qual barco? O vermelho? Aonde Vitinho não dá uma informação certa Cadê? Não Eu não sei para onde ele foi Ele estava aqui Ele atirou a flecha Não E foi para o barco vermelho eu acho Olha ele fica até quieto Tão concentrado Cadê você Mano Pique? Ele está quietinho Mano Pique Estou com medo Onde será que ele foi estar? Hein? Eu vi Eu vi Eu vi Está na caverna Está na caverna Todo mundo para a caverna Qual delas? Vamos 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 Essa aqui Essa aqui Me segue Me segue Aqui tem o ativador ali Essa aqui Essa aqui Estou até vendo ele daqui Onde eu estou Cadê? Fique Estou te vendo aí em cima Ele voltou para lá Olha Não Ele tem o arco Cuidado Não Ah estou vendo Por onde ele foi? Ele está aqui Ele me atacou ainda Eu não acredito Ele está aí Está do seu lado Fica aí Fica aí protegendo Para ele não correr Aonde? Achei Achei Não Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Vai Vitor Vitor Como é que você deixou isso aí Vitor acontecer? Não Vamos pegar ele agora Não Vai Vai Não Não Eu Usei o trampolim Pequeno de frente Nossa Nossa É sério Dois pegadores começando Fica muito difícil Fica Sim Mas Então É isso É isso Foi muito legal Essa partida Com todo mundo Até o próximo episódio Pessoal Deixe aqui o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau